Na primeira leitura da missa de hoje, do capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, Paulo, em Éfeso, encontra alguns discípulos e pergunta-lhes Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo de João Batista, que introduzia em um caminho de conversão, em preparação à vinda de Jesus. Lemos na palavra que Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas. Acredito que todos ou a grande maioria daqueles que escutam esta reflexão diária já receberam o sacramento do batismo. Mas será que nós temos uma experiência viva, concreta, real, com a pessoa do Espírito Santo? Será que nós sentimos a sua presença, que em nossos corações derrama diariamente o amor de Deus, nos leva a uma relação profunda com o Pai e a reconhecer Jesus como nosso Senhor? Nós estamos na semana que antecede a grande festa de Pentecostes. Supliquemos diariamente ao Senhor uma experiência nova com a pessoa do Espírito Santo. Peçamos a graça de um novo batismo no Espírito. Há mais de 30 anos, quando eu me dei conta que usufruía pouquíssimo da extraordinária riqueza depositada em meu coração pelo sacramento do batismo, Passei uma semana inteira suplicando esta graça, todos os dias. E ao final tive uma experiência muito bela e profunda com o amor de Deus que o Espírito Santo efunde em nossos corações. Ontem nós celebramos a ascensão do Senhor. Jesus entra no céu. O céu, mais que um lugar, é uma relação. Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje, eu não estou só. O Pai está comigo. O céu é Deus e Ele mora em nós. Ele está em nossas almas. Como bem lembrava Santa Elisabete da Trindade. Que esta semana, com Jesus, nos preparemos para Pentecostes. Para entrar no céu que Deus preparou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.